Sejam todos bem-vindos ao Apenas um Bloco de One Piece. Só que esse Apenas um Bloco é um pouco diferente, pois a cada ilha vai ter um desafio. E meu objetivo de hoje é derrotar o boss final. Então assiste o vídeo até o final e veja o quão incrível ficou esse mapa de Apenas um Bloco. Então bora lá galera, que o desafio de hoje vai ser longo e o melhor de todos. E começando aqui eu já tenho várias opções pra estar escolhendo. Sendo elas Revolucionário, Caçador de Recompensas, Marinheiro e Pirata. Bom, eu quero me tornar o rei dos piratas sem ser apenas um bloco, então eu vou escolher Pirata. E a minha família é a família Dou Quixote. Tá, eu ganhei aqui o negócio pra escolher minha profissão. E como eu tô na apenas um bloco, eu vou estar escolhendo aqui o cozinheiro, porque sempre é bom ter comida. E também ganhei isso daqui pra estar ganhando mais vida. Perfeito e o Chapeuzinho de Pirata. Agora vamos ativar aqui a nossa profissão pra já pegar a faquinha do alimento. Cara, como tem várias ilhas e vários desafios, eu acho que essa daqui é a ilha mais perta. Eu já vou tentar aqui pegar um pouquinho de bloco. E é, tem que tomar cuidado né, porque se eu tivesse fruta já era. Então, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque meu Deus do céu, tá de sacanagem cara. Tá, agora eu vou ser esperto, vou colocar um bloco aqui e um bloco aqui. E vamos quebrar, agora eu não vou... Aê, aê, agora eu não vou cair galera, agora eu não vou cair. Mas beleza, eu já vou então aumentar um pouquinho aqui essa ilha né, pra não ter esse problema de ficar caindo. E boa, já veio aqui a madeira que eu queria. Com essa madeira aqui eu vou fazer a marcação, pra saber qual é o bloco principal. E agora eu aumento um pouquinho só a nossa ilha. Beleza, eu vou continuar quebrando aqui, até ter blocos o suficiente pra aumentar mais ainda essa ilha. Beleza, agora que eu já aumentei um pouco a ilha, eu posso começar a pegar bloco pra ir pra primeira ilha do nosso apenas um bloco cara. Então eu espero que nessa primeira ilha tenha algum desafio que me dê uma boa recompensa. Ou pelo menos algum item, alguma coisa. Mas beleza aqui, vamos pegar um pouquinho de bloco, pra gente já tá conseguindo subir na nossa primeira ilha. Porque nesse espacinho aqui eu não vou conseguir fazer muitas coisas. Então eu já vou fazer aqui ó, tipo no formato de uma escadinha né, pra conseguir subir numa boa. E eu vou subir até acabar essas madeiras. E meu Deus do céu galera, eu vim pro lado errado. Ai como eu sou burro. Só por conta disso eu vou ter que quebrar mais ainda, meu Deus do céu. Mas pelo menos já tem um pouquinho feito pra próxima ilha né, então quando eu for eu não vou gastar tantos blocos assim. Mas se bem que eu acabei gastando mais blocos do que o necessário, então eu vou acabar gastando até que bastante blocos. Tá, agora sim vamos para o lado correto galera. E eu vou subir até acabar essas madeiras aqui mesmo. E dessa vez pelo menos eu tô indo pro lado certo. Até conferir antes de começar a fazer a ponte. Tá, agora eu ainda não tô na altura, até também porque eu errei muitos blocos. Bom, e assim mais ou menos eu tô na altura né galera, é mais ou menos. E mesmo assim não é o suficiente pra eu chegar na ilha, faltou alguns blocos. Eu vou aproveitar e fazer aqui outra comida boa. Peguei um macarrão que regenera a vida e provavelmente vai deixar o mais forte. Porém vamos parar de enrolar e já vamos tentar subir na nossa primeira ilha cara. Porque eu já perdi muito tempo indo pra aquela ilha ali cara. Tá, mas agora com certeza eu já vou conseguir subir né. Tanto que eu já vou até aumentar mais alguns. Espero que não tenha nenhum pirata pra me derrubar. E beleza, meu Deus, quanto marinheiro aqui. E tá o Luffy! Tão fazendo o Luffy de refém! Que que é isso? Oi, eu sou o Monkey e o Luffy. E eu vou ser o rei dos piratas. Ha 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 ha. Infelizmente eu caí numa armadilha da marinha. E agora estou presa nessa ilha com alguns marinheiros. Derrote todos os marinheiros que eu vou te dar um bom presente. Pô Luffy, então quer dizer que você tá presa aqui cara? A marinha te prendeu? Tá, então vamos comer. Eu sabia que ia pegar uns efeitos com essa sopa. Agora eu tenho força, salto turbinado e resistência. E vamos só bater aqui em um marinheiro. Eu acho que bater em um marinheiro vai ser o suficiente. Vou reunir todos os marinheiros aqui ó. E só sair derrotando. Só sair derrotando. Vamos derrotar aqui os marinheiros. Beleza, derrotei aqui os marinheiros. Tem o cacu aqui da CP9. Eita, bati até no jimbão. Tá, agora eu tô um pouco... É, eu ia falar. Agora eu tô um pouco ferrado. Eu tava muito ferrado, meu Deus do céu. Mas beleza, não vamos desistir. Porque eu vou salvar o Monkey e o Luffy, meu parceiro. Nossa, e olha o tanto de drop aqui, cara. Peguei muito drop, mano. Mas vamos comer aqui essa sopa. Eu tenho que tentar derrubar esse cacu, cara. Só que ele... Boa, derrubei aqui o cacu. E agora um jimbão. Eu tenho que tomar cuidado. Sai o Jinbei. Tá, eu acho que eu vou conseguir derrotar o Jinbei. Ele não tá me acertando. E prontinho. Derrotei o Jinbei. E agora a ilha está limpa, Monkiriluf. Muito obrigado, garoto. Como recompensa, tome o meu chapéu de palha e a minha fruta. Salve o mundo dos piratas. E eu sei que você consegue, até porque eu serei o rei dos piratas. Nossa, rapaziada. Então o Luffy me deu simplesmente a fruta dele e também o chapéu de palha. Olha aqui, deixa eu ver no meu inventário, ó. Chapéu de palha. Já vou até colocar aqui o chapéu de palha, que me deu um regeneração 2. E também eu tenho aqui a Gomu Gomu no Mi. A fruta da borracha. A fruta do Monkiriluf. Tá, vamos estar comendo aqui essa fruta. E já vou até usar esse spot jump aqui que eu consegui, pra estar liberando a maestria da fruta. Que desse jeito aqui eu vou conseguir liberar muitos ataques. E meu Deus do céu, galera. Cheguei no nível 28. E também desbloqueei aqui o despertar haki. Ou seja, eu já tenho nível suficiente pra estar conseguindo ser usuário de haki. Tá, mas antes de tudo vamos ver aqui os ataques da minha fruta, né? Eu liberei. Ó, eu já liberei o Gear Second. E também todos os ataques. E a Gear 4. Mas eu ainda não consigo ativar o Gear 4, porque eu não sou usuário de haki. Mas eu posso estar conseguindo usar aqui, ó. O Gear Second por enquanto. Que me dá velocidade, força 3, saldo turbinado, regeneração, resistência e vida extra. Eu também tenho esse XP acumulado. Que serve pra aumentar a minha vida, galera, ó. Eu tô usando aqui, eu vou ganhando XP. E a minha vida já passou de 280. Cara, eu tô começando a ficar forte. E pelo que eu vi, ali naquela ilha ali, é o Reining, cara. Creio eu que é o Reining. E pra eu usar o Gear 4, eu preciso de haki. E se ali tem o Reining, quer dizer que eu posso estar pegando um haki ali naquela ilha, galera. Pô, eu vou até pegar bloco aqui pra ver se eu consigo ir pra outra ilha, mano. Porque se for o Reining que vai me ensinar o haki, já tô bem demais, cara. Então eu só vou juntar aqui alguns blocos e espero que seja isso mesmo. Beleza, já vou começar aqui fazendo a ponte. E olha que coisa boa fazer a ponte com a Gear Second, cara. É muito rápido e não foi o suficiente. Mesmo eu acho que com algumas madeiras aqui que eu tenho, não vai ser o suficiente. Meu Deus do céu, barba negra ali tá pegando com todo mundo, galera. Eu tenho que começar aí logo, porque o meu tempo tá começando a ficar um pouquinho curto. Beleza, cheguei aqui e boa, Reining. Qual foi a boa pra nós? Opa, pirralho, tudo bem? Gostei do seu chapéu. Eu não sei se você sabe disso, mas eu fui da tripulação de Golgi Roger, o dono original do chapéu de palha. Bom, eu posso te ensinar a ser usuário de haki. Você aceita esse desafio? Mano, era dito e feito. Tudo isso que eu queria. Eu queria estar aprendendo a usar o haki e o Reining falou que me ensina um haki, cara. Então, bom, Reining. Eu acho que a única coisa que eu preciso é estar fazendo um botão pra começar a missão do Reining, cara. Então, eu preciso encontrar primeiro uma madeira pra estar conseguindo fazer esse botão. Opa, só porque eu pedi veio. Vamos fazer um botão aqui. Agora é só eu colocar o botão aqui e vamos lá começar a fazer a missão do Reining. Meu Deus do céu, rapaziada. Onde eu vim parar? Tá cheio de marinheira essa ilha e também tem um caçador de recompensa aqui, cara. Eu acho que eu vou derrotar primeiro esse caçador aqui de recompensa. E, meu Deus do céu, eu acho que o meu efeito de força da Gear Second acabou, cara. Eu tô dando pouquíssimo dano, velho. Pouquíssimo dano mesmo. Tá, vamos lá. Boa, consegui derrotar ele e eu só tenho que tomar cuidado com esses montes de marinheira também. Deixa eu ver. É, o efeito ainda tá por pouco tempo, mas eu acho que é mais sábio eu tirar e colocar o meu modo. Que aí vai voltar os efeitos de novo. Bom, e aqui na minha mão, desde que eu fui teleportado, eu ganhei dois itens também. No caso, é o treino de haki do armamento e o treino de haki da observação. Cara, eu acho que eu vou fazer o primeiro do... Do observação, que eu consigo ficar invencível por alguns segundos. O problema é que eu também tenho pouca comida e também tenho poucos poderes, cara. Eu quero ver se eu pego aqui... Ah, o Machine e já vou chegar aqui no Rayleigh, mano. Nossa, esses marinheiros aqui que vai ser o problema, galera. Se eu acertar um marinheiro, vai ser o problema? Vai, chega aqui no Rayleigh. Usa aqui o Machine. Eu acertei os marinheiros. É, eu sabia que ia acertar os marinheiros, galera. É isso daqui. Era óbvio que eu iria acertar os marinheiros, cara. Nossa, minha vida tá caindo. Meu Deus do céu, cara. É muito marinheiro, velho. É muito marinheiro. Tá, e o Rayleigh já tá também até ali me atacando. Tem até um vice-almirante aqui. Vamos, falta só derrotar o vice-almirante. Beleza, eu vou conseguir derrotar ele. Perfeito. Tá, eu vou pegar aqui esse XP. Vai, por favor, que minha vida suba, que minha vida suba. Boa, 300 de vida. Tá, tem que tomar cuidado com isso daqui, cara. Isso daqui pode chamar o almirante. Mas beleza, faz aqui mais uma comidinha. E pode vir, Rayleigh. Pode vir, Rayleigh, que eu tô usando o ataque aqui da Gomu Gomu no Mi. Acertei até o Jimbão. E, cara, o meu ataque da Gomu não tá dando nada de dano. Eu acho que na espadada eu vou dar mais dano do que o ataque da Gomu. Beleza, então. Vamos derrotar primeiro aqui o Jimbei. Pra ele não me atrapalhar. Ai, quase acertei o Caku. Não posso acertar ele. Boa, derrotei aqui o Jimbei. Vou regenerar minha vida aqui comendo isso. Boa, 200 de vida. Nossa, o ataque tá vindo em câmera lenta pra mim. Ainda errou, mano. Mas vamos ver se minha vida sobe só mais um pouco. É, subiu. E beleza, agora é a hora de enfrentar o Rayleigh, cara. O problema é que o Rayleigh tem 10 mil de vida, rapaziada. Ele tem 10 mil de vida. Se eu tivesse o Gear Teard, eu acho que eu tenho o Gear Teard já. Tenho, tenho o Gear Teard. Vamos lá. Talvez esse socão aqui, ó, dê muito mais dano do que a minha espada, cara. Nossa, eu vou ficar só aqui usando o soco da Gomu. Boa. Nossa, tem que tomar cuidado. Bom que eu consegui encaixar o Rayleigh aqui no cantinho. Ele tá tomando muito dano. Mas beleza, vamos derrotar ele aqui tranquilamente. Cara, isso só vai demorar muito, velho. Isso vai demorar muito. Porque eu encaixei o Rayleigh no combo. Eu não tô tomando dano, mas eu não dou nada de dano no Rayleigh, cara. Eu tô muito fraco ainda. Que sorte, mano. Que sorte que ele não tá me acertando, cara. Que sorte. Porque o meu dano no Rayleigh tá, mano, tá bem vergonhoso, cara. Que isso. Caraca, tá começando a nascer pirata aqui também. Esses piratas tão me atrapalhando um pouco. Mas a sorte é que o Rayleigh tá bem calminho, cara. Ele tá com os olhos vendados. Ele só tem muita vida, mas ele não tá me dando muito dano, não. Eu acho que o do haki do armamento vai ser mais difícil. Eu acho que ele vai atacar mais. E prontinho, rapaziada. Finalmente consegui derrotar o Rayleigh. Ele me dropou 12 fragmentos haki e também a espada dele. Deixa eu tentar pegar aqui a espada dele, ó. 17 de dano. Dá mais dano do que o meu Gear Teard. Então, por enquanto, eu vou tá usando aqui a espada do Rayleigh. E olha isso. É uma espada bem bonitona, cara. E eu também até libero um ataque. É, eu até usei o ataque. Ah, cara. Eu acertei o Kaku, galera. Eu acertei o Kaku. Mano, ele vai virar girafa. Nossa, cara. Meu Deus do céu. Ó o B.O. que eu fui me envolver, galera. E meu modo acabou. Vou ter que reequipar ele. Então, eu tenho que fazer isso muito rápido. Boa, reequipei meu modo. E agora eu acho que eu vou conseguir tá derrotando aqui o Kaku. Tanto que ele já tá tomando muito dano. Virou girafa. E boa, derrotei o Kaku. Meu Deus do céu, mano. Caraca, deu uma cancerinha, hein. Mas eu já vou aproveitar que aqui tem bastante árvore. Eu vou fazer uma crafting table. Já vou fazer aqui o meu haki da observação. E utilizando esse haki aqui, galera, eu fico imortal por 10 segundos. Eu venho aqui, ativo o haki da observação e toma. Tô imortal por 10 segundos. Tá, e agora que eu tenho esse haki, eu consigo tá fazendo o nosso segundo treino. Deixa eu só pegar um pouquinho mais de comida, né. Porque meu personagem tá coitado. Lutou muito já. E beleza. Coloquei aqui o Rayleigh do haki, do armamento. E é, e esse daqui bate bem mais, galera. Nossa senhora. Esse daqui já tá vindo loucamente louco pra porrada. Tá, e eu não vou deixar nem ele respirar, cara. Vou ficar só aqui batendo, mano. O problema é que ele tá defendendo muito, cara. Que isso, mano. Ele defende muito e o dano dele é daqui alto. Tá, ele dá... Nossa, ele dá muito dano. Ele dá muito dano. Eu vou ter que ativar meu chapéu de palha pra regenerar. Vou ativar meu chapéu de palha. Ativa, 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 ativa. Sai fora de mim, Rayleigh. Sai fora de mim, cara. Eu vou ter que comer aqui mais umas sopas, cara. Pra regenerar minha vida. Boa. Tá, tem que tomar cuidado, galera. Esse Rayleigh aqui, ele bate forte demais, mano. Ele é muito mais difícil do que o outro Rayleigh, cara. Ele também toma muito menos dano, velho. Tá, mas eu vou tentar pegar ele aqui no canto. Vixe, lá é ele, boy. Mas eu vou tentar derrotar o Rayleigh que nem eu derrotei o outro. Ficando só no cantinho, cara. Nossa, mas esse Rayleigh aqui é muito resistente, mano. Que isso. A vida dele não chegou nem na amarela. E ele defende todos os golpes, cara. Beleza, tô com pouca vida. Come aqui a sopa. Boa. Tá, tem que tomar cuidado com esse Rayleigh aqui, cara. Ele tá usando o hack do Rayleigh, hein? Olha que pilantra, mano. Eu vou tentar regenerar tudo, cara. Eu vou tentar regenerar tudo, nem vem. Beleza, 200 de vida. Cadê o Rayleigh? Nossa, mas ele bate que ele arrebenta, galera. Boa, consegui deixar ele na vida amarela. Vamos, eu vou conseguir derrotar esse Rayleigh, galera. Vou conseguir derrotar esse Rayleigh. Tá, vou até quebrar esse baú só pra pegar mais carne, porque essa carne regenera a minha vida. Licença aí, ovelhinha. Eu não quero te derrotar, ovelha. Sai daqui, ovelha. Beleza, deixei ele tonto. Vamos, Rayleigh. Nossa, mas ele dá muito dano, galera. É muito dano esse Rayleigh dá, mano. Tá, ele ficou com a vida vermelha. Vida vermelha. Tá usando o hack do rei. Caraca. Vamos, eu acho que eu vou conseguir. Tomar muito cuidado, galera, que eu tô com pouca vida. Vai, vai, Rayleigh. Vai ser você ou eu? Vai ser você ou eu? Tá usando o ataque da sua espada. Vamos. Caraca, mais uma vez o hack do rei. Ai, 90 de dano. Sai! 40! Uh, quase fui de ralo. Quase fui. Tá, coloco o chapéu de palha pra regenerar. Meu Deus, o hack da observação me salvou, cara. Regenera? Ele tá com a vida vermelha, mano. Nossa, miserável o Rayleigh, mano. Acabou meus efeitos. Bom, Rayleigh, mas agora vai ser pular pra te derrotar, cara. Pular pra te derrotar. 170 de vida. Vai ser você ou eu, cara. Vai ser você ou eu? Tá, e eu acho que vai ser ele. E eu acho que vai ser ele. Com certeza vai ser você, meu parceiro Rayleigh. Ou não. Cara, 60 de vida. Caraca, que batalha difícil, tá? Ele tá tonto. Se eu tomar mais um tapa, já era, galera. Se eu tomar mais um tapa, já era pra mim. Caraca, e ele tá com a vida vermelha há muito tempo e não é derrotado, velho. Tá, vou ficar indo aqui no shift. Uou! Finalmente, cara! Meu Deus, mano. Eu jurava que esse Rayleigh ia me derrotar, mano. Eu fiquei com pouquíssima vida. Vixe, eu acabei voltando ainda pra ele inicial. Tá, mas eu já vou aproveitar aqui que eu tô na ele inicial. Vou fazer aqui o haki do armamento. E eu não vou fazer o haki do rei, galera, agora. Porque chegando no nível 50, eu desbloqueio esse fragmento aqui de haki do rei. E como eu tenho até aqui bastante point up, talvez, talvez, bem difícil eu chegue no nível 50. Mas eu acho que vai ser impossível, ó. Cheguei no 40. É, ainda não liberei. E 43. É, cara, ainda não cheguei no nível 50. Mas agora, pelo menos, eu posso estar usando aqui, galera, a nossa Geoford, mano. Se liga nisso. Formato Baldman, cara. Eu ganhei alguns ataques aqui bem poderosos, que é esse Honk, Honk, que dá 20 de dano. E também tenho essas batidas aqui, que dá muito dano também. Ah, ainda bem que o Luffy voa, cara. Ainda bem que o Luffy voa. Senão eu seria derrotado. Não é nem voar, né? É o Guepo. Senão eu seria derrotado e ia perder a Gomu Gomu, cara. Meu Deus do céu. Ufa, que sorte. Tá, mas eu vou aproveitando o voo e vou ver se aqui em cima tem mais lugar pra eu farmar, galera. É, se bem que não. Não tem lugar pra eu farmar. Então agora só restou uma alternativa. E essa alternativa que restou, no caso, é aumentar a nossa ilha pra ter mais chance de nascer mobs pra farmar. Até porque eu preciso chegar no nível 50 pra tá conseguindo fazer o haki do rei. O único problema é que o meu tempo tá bem curto, rapaziada. Mas eu já vou pegar aqui no máximo, vou me empenhar no máximo pra tá aumentando a ilha, cara. Eu quero realmente tá aumentando a ilha e eu vou fazer uma estratégia que sempre funciona num bloco. Eu vou fazer a área de farms, galera, a partir desse bloco aqui, ó. Vou puxar 6. Aí agora eu puxo 6 pra cada lado e vou tentar aumentar esse espaço pra esse espaço nascer mob. Pra nenhum mob nascer do nada e tentar me jogar pra fora da ilha. O que que eu vou fazer? Coloco dois blocos aqui e impedir a passagem. Porém, pro meu lado, eu faço isso. E pra não ter também perigo de cair, eu vou fazer isso daqui. É, galera, eu não quero perder a gomo não, mano. Tá maluco. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Mas desse jeito eu não tenho perigo de cair. Mas, galera, essas caixas aqui dão minérios. E isso, minério, vai me ajudar muito. Meu Deus do céu, meu inventário tá cheio, cara. Vou fazer aqui um baú. Colocar o baú aqui. Vamos guardar um monte de itens que eu não vou usar. Mas já vou aproveitar aqui e vou fazer todos os itens que eu preciso. Aqui, no caso, um machado de diamante, uma picareta de ferro e uma pá de ferro também. Agora, rapaziada, pra eu quebrar esses blocos aqui do meio, vai ser uma maravilha. Olha a velocidade que eu vou estar conseguindo coletar bloco. Desse jeito eu vou conseguir aumentar a nossa ilha de farms muito rápido. Galera, eu consegui aumentar um pouquinho aqui a nossa ilha. Tá nascendo poucos mobs. Lá no meio lá tá nascendo muito mais. Porém, eu acho que eu já vou até derrotar eles. Vou aqui equipar. Vou equipar aqui o meu haki, a minha guia for e também o meu chapéu de palha. Já vou até tentar derrotar esses bichos aqui. Tem que só tomar cuidado pra eles não cair, galera. Nossa, é um tapa. Nossa, é um tapa, galera. É um tapa, cara. Mano, eu vou até voar. Ah, ele já vai até vir pra mim? Nossa, olha o tanto de marinheiro que tá vindo pra mim, galera. Cara, eles vão tomar só... Olha isso, que sem graça. A goma é muito forte, cara. Eu não esperava que seria um tapa, não, galera. Tomo aqui um tapa. E eu consegui até que bastante. Nossa, olha meu inventário, cara. Meu Deus do céu. Mas eu consegui até que bastante pointe up. Eu acho que agora eu chego no nível 50. Vamos ver. E cheguei no nível 50, galera. E tô aqui, ó. Despertar a haki do rei, como eu falei. Eu só até desequipar isso daqui. E ganhei também uma capa de yokou, galera. Ou seja, eu já sou um yokou, pô. Tô forte, mano. Isso daqui eu não esperava que eu já seria um yokou, não. Mas uma coisa que já deu pra ver aqui na Crafting Table é que eu consigo fazer o haki do rei. Haki do conquistador. Então já vou fazer aqui o meu haki do conquistador. E agora eu tenho o poder do haki do rei. Que faz todo mundo que tá em volta de mim cair. E agora, rapaziada, que eu já tenho o poder do haki do rei. Eu posso tá indo pra próxima ilha. Até porque o meu tempo já está acabando. O meu medo é que na próxima ilha tem simplesmente o Katakuri cheio de biscoito ali. Meu Deus do céu. Bom, espero que eu tenha blocos pra conseguir chegar na próxima ilha. Ainda bem que eu já tenho até um pouco da ponte feita. Mas eu acho que esses blocos aqui não vai ser o suficiente pra eu tá chegando ali na ilha do Katakuri. É, galera. Na real eu me enganei porque vai ser o suficiente sim. Nossa, tem que tomar cuidado que o Katakuri já tá atacando ali. Meu Deus do céu, cara. Beleza, vamos pular então. E boa, cheguei aqui. Opa, garoto. É notável que você é amigo do Luffy, chapéu de palha. E ele é um dos piratas mais entregantes que eu já derrotei. Bom, eu quero te desafiar para uma luta. E caso você me vença, eu irei te dar a habilidade de despertar a sua fruta. Opa, rapaziada. Então quer dizer que se eu derrotar o Katakuri, eu consigo despertar a Gomu Gomu? Pô, cara, eu aceito, mano. Eu aceito. Eu acho que a única coisa que eu preciso é colocar um botão aqui pra ser teleportado. Só que eu tô sem botão, galera. Meu Deus do céu. Cara, coisa boa. Eu tô no nível 52, sou um Yoko 300 de vida. E eu também tenho aqui a minha G4. Eu acho que eu consigo derrotar o Katakuri, cara. Eu só vou vir aqui pra buscar um botão, mano. Porque eu tenho quase a certeza que eu consigo tá derrotando o Katakuri. E o bom é que o voo da Gomu é muito rápido, cara. Já vou até desativar aqui a Gomu pra não comer o tempo do meu haki. Ah, eu nem mostrei pra vocês, mas ó, esse daqui é o haki do rei, ó. Faz todo mundo assim cair, cara. Ainda bem que eles não me atacam. Mas beleza, vamos vir aqui fazer o botão. Cara, eu sei que essa luta vai ser difícil, então eu vou esperar o haki do rei voltar. E também já vou aproveitando pra fazer mais comida, galera. Porque eu tenho aqui uma sopa e um macarrão. Eu acho que não é o necessário e nem o suficiente, mano. Eu vou esperar voltar o meu tempo do haki. Já vou colocar o botão. E vou fazendo mais comida também. Prontinho, rapaziada. Tô aqui com bastante comida. Eu já tô até tomando ataque do Katakuri. E vamos lá. Meu Deus, rapaziada. Pra onde eu fui teleportado? Tá, e o Katakuri já tá vindo pra cima de mim. E aí, Katakuri. Deixa eu ativar minha transformação. Caiu no haki do rei. Tá, boa. Ativei a transformação. Cadê meu soco? Tá, agora eu tenho que derrotar esse bicho aqui, né? Meu Deus do céu. Ele tem 30 mil de vida. Olha o tanto de biscoito. Caraca, essa luta aqui vai ser difícil, galera. E eu nem tenho espaço. Essa luta aqui vai ser muito difícil pra mim, velho. Eu vou ter que usar e abusar do meu haki da observação. Que nem, vou usar agora pra regenerar. Beleza, tô regenerando. E quando eu tô no haki aqui, toma, vai tomando. Tá, vamos com o Katakuri. Nossa, mas 30 mil de vida é muita vida, galera. Ah, tô quase sendo derrotado. Explodindo ele, tô explodindo ele. Vou voar pra regenerar, não sou bobo. Voa pra regenerar e volta. Beleza, vem, Katakuri. Cara, usa o haki do rei. Vai, fica caído aí, Katakuri, por favor. Nossa, mesmo caído ele me acerta, galera. Mesmo caído ele me acerta. Tá, mas tô pegando ele aqui no esquema no shift. Mano, o meu haki da observação voltou, pelo menos. Ai, tá, ele tá tomando bastante dano. Cara, olha a minha vida. Nossa, ai, usa, usa, usa. Usei. Tá, eu dei os dois aqui. Eles caíram, galera. Agora é hora. Agora é hora. Vamos. Tá, o Katakuri tá com pouca vida. Eu também tô. Tá, voa. Voa pra regenerar, voa pra regenerar. Nossa, regenera muito, regenera muito. Nossa, eu vou ter que comer muito essas coisas, galera. Tá, tá regenerando toda a minha vida. Come até esse macarrãozão aqui. Boa, 200 de vida. Dá pra ir, dá pra ir. Vem, Katakuri. Eu vou te derrotar. Ih, tá quase. Ah, ele tá com pouquíssima vida. Eu também tô. Sobe mais. Come outro macarrão e volta. Beleza, ele tá quase sendo derrotado. Eu também. Cara, nossa, eu não tô enxergando nada. Que isso? Usa o haki da observação. Ih, vamos que eu tenho que derrotar esse Katakuri. Sobe, 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 sobe pra regenerar. Vou soltar o haki do rei deles daqui. Vamos, 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 vamos que eu tenho que derrotar ele. Eu tenho que derrotar o Katakuri agora. Eu tenho que derrotar o Katakuri agora. Nossa, o problema é que ele tem muita vida, cara. Fora que essa fruta aqui dele é muito forte. Derrotei, derrotei. Derrotei o Katakuri, galera. Nossa, veio o Lufinica. Meu Deus do céu. Pra eu zerar a raid, eu tenho que derrotar o Lufinica. Antes de tudo, deixa eu só vir aqui e colocar esse cachecol aqui do Katakuri, rapaziada. Porque esse cachecol do Katakuri me dá regeneração 5. Isso é muito roubado. E agora também com a minha fruta, agora que eu derrotei o Katakuri, eu liberei o Gear 4 Snakeman, que é mais forte do que o Baldman. Então vamos estar usando aqui. Agora tem um item muito bom de regeneração. E isso daqui que me dá força, não sei quanto força dá. Força 7. Cara, partiu derrotar o Lufinica, que eu sei que tem um ataque bem roubado aqui. E até fazer mais comida, né? Porque, meu Deus, mas o ataque bem roubado é esse daqui, galera. Isso daqui é muito forte. Isso daqui é bizarro de forte. Usa o Haki do Rei no Luffy. E toma. Mano, olha essa fruta. Olha essa fruta. Caraca. Nossa, mas o Luffy tá muito forte. Que isso, o Luffy tá me arrebentando, galera. Nossa, o Luffy é muito forte, mano. Cara, eu tô lutando com... Eita, ele ficou gigante. Nossa, esse pisdão dele dá muito dano. Nossa, ó a minha regeneração comendo solta, galera. A regeneração 5 é muito roubado, cara. Ainda mais com essas minhas carnes aqui. Beleza, regenera, regenera, regenera. Vamos tentar vir aqui dando dano por enquanto. Nossa, o Luffy já tá com a vida vermelha. Meu Deus do céu, o que que tá vindo pra cá? Sai fora, Luffy. Sai fora, Luffy. Eu tenho que derrotar ele antes que meu Haki acabe. Meu Haki tá quase acabando, galera. Vamos, antes que meu Haki acabe. Oh, eu derrotei o Luffy. Completei a Rage, galera. Completei a Rage e ganhei muitas coisas aqui. Que isso, cara. Olha, e acabou bem na hora o meu Haki, mano. Que isso. Eu acabei voltando pra nossa ilha inicial, cara. Olha, eu ganhei aqui as garras do Barba Negra, que dá nada de dano. Um baú de rubi, mas eu também não vou usar. Deixa eu só tá limpando aqui meu inventário, mas eu ganhei muito point up XP, cara. Será que minha vida aumenta? Eu acho que não. Acho que eu tô no limite de vida. Não, aumentou. E talvez eu consiga chegar no nível 55 com isso, cara. É, cheguei no 55. E agora eu quero ativar minha fruta, rapaziada. Porque agora que eu completei a minha Rage, eu tenho o Despertar da Gomo. Que, no caso, é o modo Nika. Que me dá simplesmente força 8. Cara, eu acho que com isso daqui eu tenho força suficiente pra estar enfrentando o Barba Negra. Que é nosso vilão final, que já tá até ali. Então eu já vou até aqui pegar mais bloco pra estar indo enfrentar o nosso destino final, cara. Eu acho que eu vou. Eu não sei se eu vou. Não, o Nika não voa, cara. É, o Nika não voa. Cara, na real eu posso fazer algo bem arriscado. Ah, mano. Olha isso. Um caçador de recompensas tá vindo pra cima de mim, galera. Vocês vão ver a força do Nika, mano. Ó, esse aqui é um tapa do Nika. Mano, é um tapa do Nika. Isso é muito bizarro, cara. É muito bizarro. Mas beleza. Pra ir pra lá, eu vou ativar aqui o meu Haki. Ativa a Snake, mano. E eu quero ver se com a Snake me voa. Ô, a Snake me voa. Cara, eu vou então até a ilha do boss final voando, cara. Não tem BO não, olha aí. Eu tô indo voando aqui, na paz de Deus. Vou tentar parar aqui em cima. Que aí ele não me ataca. Boa, parei aqui em cima. Olha ali o Barba Negra, cara. Tiro o meu modo. Ativo a regeneração do Katakuri. E, galera, meu tempo tá acabando, cara. Eu tô no limite do tempo, meu Deus do céu. Tá, vamos ativar então aqui o Nika. Vamos pegar aqui os ataques da Gomo. Que, no caso, eu tenho alguns. Tipo esse daqui que dá muito dano, meu Deus do céu. Cara, eu já vou começar atacando o Barba Negra sem dó e sem piedade. E eu vou soltar aqui um mega socão nele pra ele deixar de ser bobo. Vamos lá, soco. Toma, olha o dano. Nossa, eu derrotei todo mundo menos ele. Que isso? É um dano absurdo. E já vem, Barba Negra. Beleza. Barba Negra, você não vai ter piedade, não? Deixa eu derrotar aqui o Jinbei. Cara, se você vir no PVP comigo, Barba Negra. Cara, eu nem tô tomando dano direito de tão bom que é o negócio do Katakuri. Ó, ele já tá soltando aqui o ataque da Yami. Tá soltando o ataque da Yami. Deixa eu derrotar esse Kaku aqui. Cara, já que você vai soltar o ataque da Yami, então vai ficar gigante. E toma, explodi ele. Será que deu dano? Nossa, levou metade da vida dele. Cambalhotinha, dá um mega soco. Mano, nossa, o Barba Negra tá forte, galera. Tá forte. E meu Deus, ele regenerou. Nossa, o Barba Negra tá regenerando, cara. Tá? Vamos dar essa cambalhota. Nossa, mano, o Nika é muito forte, galera. O Nika é muito bizarro de forte porque até agora eu tomo muito dano. Mas eu regenero por conta do cachecol do Katakuri. E o Barba Negra, mesmo tendo a Yami cura, tá só apanhando pra mim, cara. Meu Deus do céu. Tipo, eu tô num estado de força que, olha isso. O Barba Negra, o Barba Negra, o maior vilão de todos. Tá só apanhando, eu deixei ele tonto. Coitado, mano. Coitado do Barba Negra. E, cara, eu vou tentar terminar com ele, com estilo, velho. Tá, ele tá com pouca vida. Vamos lá, então. Toma. Beleza, não acabou com ele. E vai acabar com ele agora. Não acabou. Derrotei o Barba Negra, galera. Que isso, o Luffy saltitante dando risada. Bom, agora eu posso falar que eu consegui salvar o mundo de One Piece e zerei eu apenas um bloco.